Quero te dizer Tudo o que sinto Quando falo em você Você me envolveu Com seu jeito índio Todo especial de ser Hoje eu agradeço a Deus Por Ele ter me dado você Quero dizer O quanto eu te amo O quanto eu te quero Meu amor Quero dizer O quanto eu te amo Eu quero sempre estar ao teu lado Eu quero sempre estar ao teu lado Eu sei que por meus erros Já te fiz chorar Mas eu quero te pedir perdão Daqui pra frente Tudo vai mudar Sempre ao teu lado Vou querer estar Despertar o amor Que Deus Colocou em meu coração Como um presente Quero dizer O quanto eu te amo O quanto eu te quero Meu amor Quero dizer O quanto eu te amo Eu quero sempre estar ao teu lado 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 Meu amor 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 Meu amor